Olá pessoal do Portal Democracia, sou Rogério Grosso, sou líder aqui do PSD na Câmara e queria convidar todos para participarem dessa questão da mobilidade aqui na Câmara porque eu faço a minha parte. Toda sexta-feira quando estou aqui, eu venho de bicicleta da minha casa, faço primeiro o meu circuito diário de bicicleta e venho para a Câmara de bicicleta. Em razão da minha saúde, em razão da mobilidade, em razão do meio ambiente e principalmente para que a gente possa fazer a nossa parte como cidadão de um carro a menos no Distrito Federal e também que a gente possa estimular outras pessoas a fazerem o mesmo. É por isso que com muita alegria, eu vejo que a Câmara dos Deputados já começa dia a dia a se adaptar, criar mais condições para que a gente venha de bicicleta. Para quem não conhece, existem todos os programas de mobilidade, existem chuveiros, armários, para que a gente possa, desde bicicleta com segurança, deixar a nossa bicicleta e trabalhar as nossas atividades e voltar para casa com segurança também. Então, por isso que é com muita alegria que eu estou aqui no portal chamando e convidando vocês também para essa questão da mobilidade.